Eu e o Zoom vamos competir nos Tumbleguys, mas não é qualquer Tumbleguys, a gente vai competir nas cópias dos Tumbleguys do Roblox. E, 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 Azul, eu não tô com o avatar perfeito pra essa ocasião, né? E agora sim, rapaz, eu já tô com o traje certo. E a gente vai começar dos jogos mais jogados até os menos jogados. E esse aqui é o primeiro jogo, Zoom, já dá pra ver que você pode escolher o mapa e dar até pra dar dash aqui, hein? Então vai ser uma competição, apesar de tudo, então... Quem vencer dois mapas primeiro vence, pode ser, Azul? Volta no Block Dash, então, pra ele... Eu votei no Block Dash, Block Dash, tô curioso. Pode votar no Block Dash aí que eu vou ganhar de você. É o que veremos, rapaz. Já tamo aqui no Block Dash, e pelo visto é bem similar ao do Tumbleguys mesmo, Zoom. Claro, aqui, é, aqui... Meu Deus do céu, outro... Aqui parece que é um pouco mais difícil, né? Nossa, e você pula mais alto também, mano, então por isso que são três blocos ao invés de só um, entendeu? Você consegue dar uns pulões aqui, loucões, tá vendo? Mas por enquanto eu tô sobrevivendo aqui, rapaz, nós dois tamo vivos, né? Cara, mas dá pra ver onde tá as plataformas lá de longe, olha. É, é, elas não surgem automático como vem antes, né? Porque aqui também o negócio não é tão avançado assim, né, Zoom? É uma cópia do Roblox, né? Tá até muito bem feita, pode ter certeza que os jogos que a gente vai jogar no futuro vão ser piores. Mas pera, é, acabou... Eu dei um empate aqui? Não tem nem um monte de luva aqui? É, tem uma loja aqui, né, Zoom? Tem que gastar Robux pra comprar um monte de luva. Eu não vou, Zoom, não vou gastar Robux, não. Também não, eu acho. É, então empatou, né, Zoom? Nem teve graça, então vou escolher aqui Ronei Drop. E aqui no Ronei Drop, nossa, tá, tá bonito, hein, Zoom? Caramba, tá muito bem feita. Eu acho que tá melhor aqui daqui dos tabogais. Caraca, mano, que da hora, velho. E aqui eu percebi que a plataforma demora muito mais tempo pra cair, mano. Então eu tô resistindo aqui no topo por mil anos, velho. É, ô, ô, Pronto, dá um Zoom aí. Eu tô dando um Zoom aí, Zoom, e você tá bem, hein? Eu tô bem tranquilo, hein? Você vai cair primeiro, você sabe. É, eu acho que eu vou chegar na tua área, tá? Ah, velho, o Zoom tá na posição melhor, mano, mas... Ai, tá, eu caí pra segunda região, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na área do Zoom que tá logo embaixo dele, vou... Quer quebrar tudo? Vou quebrar tudo. O que você tá fazendo aí? Tira o Zoom daí. Ei, 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 sai daí, sai daí. Vou quebrar tudo aqui, Fitone, aí eu vou embora, quebrei tudo e fui embora. Quebrei tudo e fui embora, tô de boa. Agora eu vou ficar suave aqui. E aí, Zoom, o que você faz agora, hein? Quando você for sair daí? É... Você sabe que eu... Ai, caramba, eu não consigo cair. Sabe que eu vou até você agora, né? Porque pelo visto, Zoom, só sobrou nós dois, tá? Não! Ah, ele conseguiu chegar aqui. Aí, tá. Oi, calma. Aqui eu vou quebrar tudo, aqui eu vou quebrar tudo pra ele, beleza. Já quebrei. Ali o Zoom patch. E você vai cair também? Aí eu vou ter que cair de qualquer jeito, mano. Cair na sua frente, Zoom, tchau! Não! É... 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 Era pra ser uma competição entre a gente, só que a gente não... Tá empatado até agora, né? É, vamos desempatar, tentar desempatar a Yumi. Então, platform drop. Não é possível que esse a gente não consiga vencer. Tá, é... Esse aqui parece que tá com pouca plataforma a mais, não tá, não, Zoom? Não, não, esse aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Não, tá, Yumi tá me ajudando aqui, né, beleza? Acertei mais um. Opa, já fiz o meu aqui. Só um vai chegar no final, hein, Zoom. Vai lá, risca lá, rapaz. Não, eu vou te dar um soco, hein. Não, você não vai gastar Robux, com certeza você não vai gastar Robux. Beleza, tá. Ah, tem que arriescar pra todo mundo agora, né? Brincadeira, eu já acertei duas. Vai lá, Zoom, vai, vai embora, Zoom. Você não tem jogo. Não, 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 não vai nada, não vai nada, não vai nada. Deixa, deixa a pessoa entrando na frente, aí... Arrisquei! Eu morri. Não, não, não. Só mais uma casa, só mais uma casa. Eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar atento. Só mais uma casa, gente, por favor, vai. Tá com medo, Zoom, tá com medo, você não arriscou? Não, não acredito. Eu passei direto, Zoom, você é pra morrer, eu venci. Isso! Não acredito. Finalmente a gente conseguiu vencer uma partida, não é brincadeira. O próximo é... Stormal Guys Upd... O nome é exatamente o mesmo, né? Mas um tem aqui, ó, 2.000 jogadores, o outro tem 790. Não deve ser diferente, né? Tá, o lobby já é diferente aqui, mas... É, vai começar em 5 segundos e vamos esperar como é que vai ser os mapas. Super Slide Zoom. Parecido aqui, parecido aqui, hein. Só não tá funcionando aqui, né? Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Tá quebrado aqui. Nossa, e nessa versão aqui do Roblox, o dash é muito mais rápido. Nossa, mas eu toquei um dedinho na água e eu fui de base aqui, Zoom, voltei tudo. É, esse escorregador aqui tá na marcha 1, viu? Tá muito devagar. Tá em de ré, tá em de ré. A gente tá andando, escorregador, Zoom. O que é isso? Esse aqui não tá bom, não, tá? Nossa senhora, mas isso aqui é horrível. Tem a loja desse jogo aqui, tem a pessoa que tá toda bugada. E você viu o redemoinho, né, Zoom? Não, o redemoinho tá estático aí, viu? Uma foto, botaram uma foto do redemoinho. Pois é. Já que o Zoom vai ganhar ainda, porque eu morri naquele lugar, mano. Não é acreditável. Ó, dá até pra fazer burla, hein? Dá até pra fazer burla. Não, é uma burla aí. Aí, deu sorte, Zoom. O cara perdeu aí na sua frente. Mas eu tô chegando, rapaz. Morre aí pra ver o que acontece. Eu não. Eu vou ganhar aqui. Pô, isso aí que tá sofrido. O do Estambulgas original já deve ter feito uns 5 desse, né? Ganhei! Consegui, eu acho. Que isso? Eu ia cair. Você ganhou, Zoom. Parabéns. Mas eu tô interessado, Zoom. Como é que a gente faz pra comprar aqui, né? Porque tá aqui, ó. Clica na lojinha e tem aqui, ó. Normal, 2.500. Banana é 5.800. A luva é 15 mil gemas. Mas você vai clicar em comprar, não funciona. É... E como é que faz pra sair da loja? Eu não consigo sair da loja. Aí tem uma setinha pra voltar, né, Zoom? Ah, agora sim. Eu saí... Pois é, meu pessoal estravou aqui deitado, cara. Ele gostou da posição, né? O meu também tá deitado aqui pra mim. Vamos ver. Esse mapa aqui parece que tá funcionando, hein, Zoom. Pivot Punch aqui, ó. Que isso? Virou a minhoca aqui? Que mapa é esse? Eu vou ganhar isso. Esse aqui eu ganho, esse aqui eu ganho. É, você já ganhou outro, né? Não, não, tá. Subi no elevador, tô junto com o Zoom. Vai, passa o Zoom, passa o Zoom. Vamos ver esse martelo aqui funciona, né? Ah, não! Ah, o martelo funciona. Eu tô com o martelo lá do Zoom. Agora é minha vitória, hein, Zoom? Agora é minha vitória, rapaz. Minha vitória, minha vitória. Minha vitória, minha vitória, minha vitória. Não! Não! Ele errou! Ele errou! Vai ter chance, eu tenho chance. Subir, subir. Não, por favor, não, 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 não. Subir! O Zoom passou! Isso! 2x1 pra mim. E é, Zoom, a gente já venceu 2 nessa, então você já ganhou a melhor de 3, cara. Tá 1x1 na competição. E vamos pro jogo pior ainda. Pior? Tem como piorar? Vamos pro próximo. A gente vai de 790 jogadores pra 16, Zoom. Aqui, o StumbleGash Block Dash. Isso aqui parece ser bom, tá? Entramos, Zoom, e a gente só tem que esperar 120 segundos pra começar. Mas já dá pra ver ali, ó, o Block Dash ali. Parece ser de verdade ali, ó. Olha só. É, eu só tô vendo. Eu tô vendo. Voltaram, voltaram. E começou o Block Dash, começou o Block Dash, meu Deus do céu. Você tá passando pela parede aí, Zoom? Ah, não, eu vou perder. Vou fazer a burla. Não, é... Você já perdeu, Zoom? Problem, esse Block Dash aqui é in-hide. Não tem como que eu... Não tem o que fazer. O Zoom, o Block Dash quer sempre a mesma coisa. Ele foi... Agora tá voltando, por favor. É, você tá me vendo aqui, Problem? Eu tô te vendo. Olha como é que funciona. Ele vai e depois ele volta, Zoom. Ele já acabou. Eu vou até esperar 125 segundos pra jogar de novo. Não, não, não. Tá 2x1 pra mim, Zoom. Vamos pro próximo. Pelo amor de Deus. Esse aqui não dá, não. Esse aqui não dá, não. É só aquilo, pô. O negócio foi pronto. O próximo jogo que a gente vai jogar é o Buggies Arranjados. Stumble Buddies, português. Esse aqui parece ser bom. E esse aqui é... Eu não tô bem, não. Eu não tô bem, não. Ninguém tá bem, Zoom. Mas o jogo pelo vídeo vai começar em 5 segundos, rapaz. Aqui todo mundo tem skin setado, então você deixou de ser astronauta. E o primeiro mapa é Temple Race. Que? Cadê você, Zoom? Problems, eu não fui, não. Ué? Mentira, eu tô aqui, hein. Olha aqui, eu tô te vendo aqui, eu tô te vendo aqui. É, eu vou tentar completar aqui pra você participar, Zoom. Fica calmo aí, rapaz. Tá, Zoom, o tempo chegou a zero. E agora vamos ver se você joga, né? Vamos ver se pelo menos jogar, você joga, né? É, Zoom? É... É, eu acho que não é que é verdade mesmo. Eu tô aqui, Zoom. Eu tô aqui, rapaz. Peraí, que tipo de jogo é esse aqui? Era pra ser estambulgar. Era estambulgar? A gente tá com uma espada. E vai se bater. Peraí, isso aqui é de segredo, tá? É, tem, tem, tem. Ó, 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 bota na época aqui, Zoom. Que isso? A primeira parte você ganhou, mas você viu que tem vários mapas aqui. É um jogo variável, né, Zoom? É, é um jogo variável. Tem tudo ao menos estambulgar, Zoom. Ó, GSM, ó. Aí, fala aí, Zoom. Aí, plataforma e... Isso aqui é estambulgar. É, exatamente. Ó, tá ficando vermelho. Aí, aí. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha. Pô, não. Não, não, peraí, que isso? Ganhei, ganhei, ganhei. Se você não ganhou, podia pisar no vermelho e sair embora, mano. Isso é injusto, cara. Não, não, não. Você tem que entender que é só bula. É só quem sabe. É Block Dash Stumblefest. Onde é que a gente se meteu? Ah, eu achei um Block Dash aqui. Eu não sei onde é que tá o mapa, mas, pô, tem o vermelho, que deve ser o Legendary. E o verde, que é o normal, né? É, entrei no verde, entrei no verde, entrei no verde, rapaz. Também entrei no verde. Ó, maneiro o mapa, tá bom? Maneiro, maneiro. E será que o pulo funciona igual? Cara, dá pra dar um soco aqui. Eu tô sentado, socorro. Eu dei um soco no Zoom. Dá pra dar um soco no Zoom. Só que você cai. Começou o Block Dash, começou o Block Dash. Não inventa de fora, eu não caio mais de mim, não, vai. Esse aqui não vai e volta, né, que nem o outro? Não, o Zoom, olha o que eu tô. Olha o que você tá. Eu fui lá, pô. Você pode ignorar o mapa, hein, o Zoom. Ai, fazer a bula. Eu vou fazer a bula, fazer a bula. É, acho que não dá pra fazer a bula. Meio difícil fazer a bula aqui, né? É bem possível, na verdade. O mesmo, ele pode ser o Laser Dash, o Zoom. Laser Dash. Vamos ver esse aqui. Ó, cara... Ah, esse aqui tá... Esse aqui é difícil. Caraca, mas eu já morri. Pois é, não, não, não. Você pode falar que o jogo tá meio esquisito, mas ele é maneiro. Ele é... Pô, ele é difícil aqui, né? O personagem vai tão rápido que não dá pra você... Pra você controlar. Olha isso, velho. Ah, eu tô vivo, eu tô vivo. Calma, calma. Ó, o Laser Vino. Pula pra cá. Pula pra cá. Não, tô vivo, tô vivo. Não, isso aqui é fácil, velho. Isso aqui é fácil. Eu tô... Eu tô nascendo os motos. Como é que é fácil? Não, isso aqui não teve nem competição. Vamos ser sinceros, né? Não, tá impossível de competir nisso aqui. Isso aqui é empate que deu primeiro, hein? É empate, é empate, é empate, é empate, é empate esse aqui. Nossa, o personagem... O segundo dash dele vai muito longe, mano. Cara, que loucura. Não, esse aqui... Esse aqui... Esse aqui é demais pra mim, Zoom. Vamos pro próximo, vai. O próximo que a gente vai jogar só se chama Stumbleguys. Entramos, Zoom. E é... A gente já tá na partida? Peraí, o que é isso aqui? Isso aqui é Stumbleguys? Era pra ser... Tá no nome... O que é isso aqui? É um parco? Ah, sem certeza. Deve ser pra esperar. É... Ah! Era uma partida? Eu ganhei? De nada. Porque o que vai estar contando dali vai começar a partida agora, óbvio. Ah, não. Tá, vai escolher o mapa. E... É... Esse aqui é o mapa escolhido? Ih, é block dash, Zoom. Ali eu vi nos blocos. Block dash. Vambora, 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 vambora. Ah, beleza. Esse block dash aqui tá meio diferente também. Mas dá pra... Meu Deus do céu. Que estado? Tem que desviar aqui. Beleza. Esse aqui dá pra competir, Zoom. Tá zero a zero. Se a gente empatar, continua zero. Mas se alguém morrer, a outra pessoa ganha um ponto. É, tô achando esse block dash muito fácil, na verdade. Ô, Provis. Eu me empolguei ali, Zoom, caí caindo. Eu também ganhei vitórias, Zoom, ali em cima. Mas eu vou ser justo. Eu caí primeiro, então tá um ponto pra você. Mas tem que fazer dois pra vencer, lembra? E o mapa escolhido foi mapa dois. Olha pra cima. Block dash invertido. O quê? Pera, não dá nem pra entender isso aqui. Nossa, eu tô bugado, Zoom. Ah, eu tô vendo em primeira pessoa aqui. Dá pra... Dá pra levar... Caraca. Ô, esse block dash aqui, invertido, é muito legal. Me esquisito. Eu não tava nem vendo. Não, mas pelo amor de Deus, não, 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 não. Não, eu vou pedir uma ajuda disso aqui, pô. Esse aqui não dava, não, pô. Isso aqui é o quê? Melhor de cinco, então? Será que você vai ter que fazer três e torre seguir? Tá, melhor de cinco. Pode ser melhor de cinco. Isso é justo, pô. Boa sorte. Aquele ali foi muito diferente. Não era estambulgar daquilo, não. Ah, esse é aquele papo que a gente jogou, tá? Não, 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 não. Calma. Eu caí, eu caí. Ai, mas eu caí também. Tá, calma. Dá pra fazer uma burla aqui pro lado direto. Aqui não pode errar. Não! Assim ninguém vai terminar, né? Pô, aqui é pequeno, é pequeno, é pequeno. Dois a um, Zoom. Dois a um, dois a um. O mapa escrito foi mapa cinco. O que é o mapa cinco, Zoom? É Rony Drop, é Rony Drop. É Rony Drop, Rony Drop isso aqui. É só que sem o mel, sem o Rony, né? É só drop isso aqui. Você vai cair, você vai cair. Será que eu vou? Agora, quem cair por último, o problema é que o tempo tá acabando lá em cima, Zoom. O que que você recola? O próximo mapa é o mapa quatro. E agora, espero que um de nós venha. Você parkou também? Tem que subir tudo? Ah, não, 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 não. Ah, não acredito. Eu saio na frente, eu saio na frente. Aqui eu não posso cair. Ah, mas é que eu já perdi. Não tem mais nada aqui no meio pra fazer. Esse aqui era pra se estambulgar. Tá dois a dois, tá? Dois a dois, não, não, não. Esse mapa não valeu, não. Valeu sim. Esse aqui é aquele teu valeu lá, que tem que olhar pra cima. Esse valeu também. Você quebrou o pescoço naquele mapa? Você não ficou olhando pra cima? Era só você dar um zoom out. Falei pra você. Ah, não, piano tile de novo. Esse aqui, Zoom, já vamos pular pra segunda aqui pra ficar justo, tá? Só não dá tempo. Vem, pula pra segunda aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui começa a competição, entendeu? Tá, já vou tentar trancar o Zoom aqui. Oi, Zoom, oi, Zoom. Tranco o Zoom. Acho que eu me tranquei. Ai, meu Deus do céu. Ai, cai, 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 cai. Não vai, 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 não vai. Isso. Nossa, esse aqui foi, esse aqui foi difícil, mas eu venci. Mas pra ser justo, Zoom, a gente tinha combinado em milhão de três primeiro, então você venceu, rapaz, é justo. Você é um mestre dos estambulgais esquisitos. Será que isso aqui é bom ou ruim, hein? Não sei. Então é isso, gente. Tchau. Tchau.